Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, mano, a gente tá com a nova meta, 18 mil inscritos. E é isso, mano, comenta uma coisa legal aqui, tipo, batata roxa, sei lá, mano, batata rosa. Comenta aí, batata rosa. Galera, esse é um vlog raiz, pra quem não conhece, mano, esse é o vlog raiz 43, gente. Nossa, olha, a gente já tá com 43 vlogs raiz, geralmente é um por semana, geralmente é um pouquinho mais, né? Às vezes uma semana não sai, mas enfim, são 43 semanas que saem vlogs raízes. É um vlog sem edição, é um vlog onde eu falo o que tá acontecendo no canal, as coisas que aconteceram, o que tá acontecendo comigo na minha vida pessoal e as mudanças do canal, né? Enfim, galera, primeiramente não tem como eu não falar isso, mano, a gente bateu 17 mil inscritos, mano, foi insano, a gente bateu em live. Pessoal ajudando, pessoal novo se inscrevendo também, comentando que era novo. Gente, sensacional, e eu só tenho a agradecer pra vocês, família, eu nunca imaginei, mano, nunca imaginei que estaria batendo 17 mil inscritos, mano. Principalmente, digamos que foi rápido, mano, começo do ano a gente bateu 15, e agora a gente já tá com 17, é abril, começo de abril? Cara, foi muito rápido, o negócio tá insano, gente. Mas eu também tô me esforçando muito, gravando muito, fazendo muito vídeo, fazendo muita live pra vocês. E, enfim, mano, o meu esforço, eu acredito que tá sendo recompensado, né? Graças a Deus, mano, graças a Deus, porque às vezes é cansativo, gente, se vocês tem que entender, é cansativo gravar, tipo, 3 vídeos por dia, mais uma live. Inclusive, em março a gente conseguiu bater 3 vídeos por dia, mano, 3 vídeos por dia em março, gente, vocês não tem noção. Contando com uma live, tá, gente? Tipo, ou seja, foram 2 vídeos de uma live. O que eu tô seguindo, gente, eu tô tentando deixar 2 vídeos de uma live, 2 vídeos de uma live, nem sempre eu consigo, mas o dia que eu vou pra Duda, geralmente eu deixo 3 vídeos preparadinhos, assim, ó. Quando não tem live de noite, eu deixo um vídeo preparado, tá? Então, vocês não vão ficar aí desamparado, mano. Mas, enfim, gente, eu dou o meu melhor aqui, eu tento criar conteúdo. Agora, essa semana, eu até botei um vídeo, né, falando que estou doente, lá, um clickbait! Valeu, Hero, por ter feito a Thumb. Mas, enfim, é um clickbaitzinho, né, mas não tô doente, mas eu realmente precisava ir urgente no médico. Segunda-feira que foi ontem, hoje é terça, foi ontem. Eu fiz exame de sangue, vocês estão vendo na quarta esse vídeo, né? Então, dá pra vocês entenderem porque eu tô falando que foi ontem. Eu fiz exame de sangue, vai ficar pronto na segunda, eu tenho que voltar lá, fazer uma consulta com o médico. Hoje, eu tive oftalmologista, que é o dos olhos, né, pra ver se o meu grau tinha aumentado, porque como eu tô gravando muito vídeo, eu fico com essa luz aqui na minha cara, mano, vocês não veem, tá ligado? E muita luz direto nos olhos, minhas vistas estão muito irritadas, muito vermelhas, muito... Enfim, eu trabalho na frente do computador também, então, né, tipo, de noite eu fico na frente do computador com umas luzes, assim, piscando. Então, eu meio que queria ver se a minha visão tinha... o meu grau tinha aumentado, se eu tava com algum problema, alguma coisa. Ela falou que é só uma irritabilidade mesmo do tempo que eu fico, né, em live, na frente de alguma tela, né? Se não, no telefone, é gravando essas luzes, é no escritório, enfim. Daí, ela me recomendou só um colírio e o meu grau não aumentou, graças a God, mano, graças a God. Continuou, tipo, é 1 grau na direita, que é... não, 1 grau na esquerda e 0,75 na direita. Talvez esteja em trocado pra vocês, mas, enfim, essa é a minha esquerda... Ah, peguei você. Essa é a minha esquerda, é 1 grau e na direita 0,75. É relativamente bem pouco, gente, é mesmo que eu fui no oftalmo, porque eu tô com as vistas muito irritadas. Inclusive, eu tenho que comprar o colírio que ela falou. Eu pensei, na hora que ela me deu o... Ela falou, ah, você vai precisar de um colírio. Eu falei, cara, vai custar um rim este colírio, mas não, foi de boas. Só um colíriozinho, custa de 10 a 20 reais, eu vi o preço. Então, tá tranquilo, mano, tá tranquilo. Poderia não ser nada, mas tá tranquilo. Enfim, tenho que ainda... Vou na nutricionista na quinta-feira, né, porque o Rafa aqui tá meio gordinho, mano. O Rafa gordinho, né, gente, não dá, gente, não dá. O Rafa tem que tá magro, tem que tá magrinho. Então, vou na Nutri na quinta ainda. Depois que sair esse vídeo, vamos ver se ela vai cortar tudo que eu como, né. Se eu vou conseguir seguir também, eu vou gravar pra vocês. Vou não fazer o vlog aí da minha... Provavelmente ela vai passar uma dieta, vai me cortar os carboidratos e outras coisas. Mas, enfim, eu vou fazer outro vlog, talvez, ou um vídeo, uma série especial, como é que tá sendo o meu acompanhamento com a nutricionista, né. Não sei, vou pensar, vou pensar, mano. Vou pensar, porque, enfim, vai ser diferente. Eu vou tentar me focar aí pra melhorar minha saúde, né. E é isso, gente. Essa semana foi semana de exame. Ainda semana que vem continua também. Quinta-feira tem mais. Segunda que vem eu vou ver os exames de sangue. Tomara que dê tudo certo. Eu esteja bem por dentro. E é isso, mano. O canal continua bombando. Batemos 17. Agora a nova meta é 18 mil inscritos. Então, traz um inscrito pro canal. Essa é a meta, mano. E é isso, gente. Esse é o Vlog Raiz. Não tem edição, não tem nada. Pega poucos views. Porque quem assiste é Famil Nunes, mano. Quem assiste mora aqui, ó. Bate no peito e fala, eu sou da Famil Nunes, mano. Se tu não assiste, mano, tu nem comenta. Não chegou até aqui. Tu não comenta. Agora se chegou até aqui, comenta aí, mano. Comenta teu nome, a cidade que você tá falando. E comenta batata roxa, batata azul. Bota a batata da cor que tu quiser. Mas comenta a batata em alguma cor, mano. Quero só ver. Então, deixa muito like. Valeu. Falou. E foi.